Encontrei-a por acaso amargurada Procurei roubar amor e dei-lhe vida Procurei dizer-lhe tudo e disse nada Procurei roubar amor e dei-lhe vida Encontrei-a porque tive na vontade Passear naquela rua em que um dia Minha alma despertando para a verdade Chorou triste por alguém que lhe mentia Minha alma despertando para a verdade Chorou triste por alguém que lhe mentia Encontrei a bomba branca aparecida Sobre a terra e entre os céus voaçando Por mensagem trouxe a calma apetecida Que o meu peito resignado ia esperando Por mensagem trouxe a calma apetecida Que o meu peito resignado ia esperando Encontrei-a no entanto quem diria Que dois seres cada qual consolador Numa rua velha estreita e sombria Despertavam de mão dada ao Deus amor Numa rua velha estreita e sombria Despertavam de mão dada ao Deus amor Despertavam de mão dada ao Deus amor Despertavam de mão dada ao Deus amor